Bem, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer mais um episódio da história do Street Fighter. Dessa vez vamos ver a história da Laura Matsuda, irmã mais velha do Shan Matsuda. E eu não tinha reparado aqui antes, mas a tela de seleção do modo de história, a Laura está aqui embaixo, não tem o modo de história do Fang ainda. Não sei se eles vão disponibilizar depois ou se não tem mesmo, ou se esse cara é mais misterioso, mais bigode do que a gente imaginou. Sei lá, o Fang é um personagem meio misterioso aí no jogo, não sei como é que vai ficar o esquema do modo de história dele. Então, vamos começar aqui o da Laura, que é o que interessa nesse vídeo. Tá aí a Laura, 1,75m também, mesma coisa que o Ryu, 72kg, emprego, afiliação, praticante do Matsuda Jiu-Jitsu. E interesse, seu irmão mais novo, o Shan, carne e luta. E também roupichas curtas, vamos lá. Ela começa no Brasilzão mesmo. O Zan, o Matsuda Ryuu tem que ter que começar agora! Não, 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 não. 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 Não, não. O Matsuda Ryuu tem que fazer isso, não vai ter ninguém. Talvez não, 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 não tem que ir para o tempo, mas... Então, você está bem calando! Então, vamos lá. O quê? O que é mais forte é... Oh! É isso aí, muita gente estava querendo saber... Ela já veio com essa roupa! Que beleza! Eu estou com a sua própria roupa, eu tenho mais de um braço! Se você for勝負, você vai te dar uma honra! De verdade? Caramba, caramba, gente Não vou fazer coisa feia enquanto eu tô vendo o vídeo, por favor Mas aí então está Muita gente queria saber como que estava O Shama Tsuda, né, nesse jogo aqui Já que ele iria ser uma pré-sequência Do Street Fighter 3, o Shama Ele apareceu no Street Fighter 3, então, né Deixa eu dar uma pausazinha aqui Ele apareceu no Street Fighter 3 Era um personagem bem querido pela galera lá Né, um molequinho que Perseguia, era meio que o Shingo Do Ken, né, ele perseguia O Ken lá, pra tentar ser Discípulo dele Só que ele era estudante De Karate, e aí, pelo visto, dava pra ver Que ele era, tava querendo se desgarrar, né Do Matsuda Jiu-Jitsu Não queria Continuar aí a tradição da família Laura, então, que é a representante da bagaça Aqui, fazendo os quebras Tá aí, você tá dando o especialzinho Dela? Isso aí, mistura de bolinha do Blanca Com a garrão Quebrou o pescoço do cara ali É esse daí, então Matsuda Jiu-Jitsu E depois vão comer o churrasco lá E tá bem brasileiro mesmo, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Vá! Vá! Ei, o que você quer? Tchau! Você é? Lala Matsuda, o que é o Matuda-Ryu? Você é Kanzuki-Karim? Sim. Você é muito forte. Eu agora quero que você tenha um grupo de Matuda-Ryu para o Matuda-Ryu. Eu gostaria de combater com um inimigo forte. É um golpe? É muito interessante. É bom, né? Acabou! É isso aí! Sim! E aí? Ah! Ah! Isso é uma coisa que eu vi. É uma coisa interessante, né? Deixão, deixão! Bem, você também está aqui logo, mas... Então, se você conhece alguém com você, eu quero te mostrar pra você... Você é aquele cara... Você é muito louco! Eu sou o Lala. Eu vim para você. Eu sou um dos meus amigos. Eu sou um dos meus amigos. Sim, sim. Então, eu sou um dos meus amigos. Eu sou um dos meus amigos. Eu sou um dos meus amigos. Eu sei. É isso que eu sou. Isso que eu queria saber se ia ter explicação, os poderes elétricos dela, mas, pelo menos, não tem, né, segundo algumas, alguns textos, né, que a gente vê por aí, é, pós-luta, diz que o estilo Matsuda também tem tradição com o, com a eletricidade. E aí, mais um especialzinho, vamos ver se dá. O especial dela é meio luta, é, duas melu pra frente e chute. Dá o agarrando aí. Ah, manzocu, manzocu. Uuuh, né,あれ,なんだの? 気合い入った時に出てたでしょ? ゴゴゴーって感じの,ちょっと変な菌みたいなもの. 殺意の波動,のことか? おー,洒落た名前! 私,あれ,好きだな,プリルいっぱいで! ん、好きか… ふっ… ん,じゃあ,私は行くね! またね,リュウ! え、今、Rússia、Zanghef? 最近、いろんな相手と戦ってさ… すっごい気分いいの! 世界には面白い奴がジャンチャーいるんだね! うん! その通りだ! そして… 多くの相手とぶつかり合うことで… 筋肉をバランスよく鍛えることができる! このようにな! ははは! じゃあ、始めようか! じゃあ、今次回、鳴ける客人の人が… 次第! いくつかもう! 放うし、ラフルの人が… お尼、もう! たったら… お尼、キノロクを蹴ることができるから… はい! お尼、キノロクをは、 発動! 7時、ジェリーにその時の人がいる! 絶にその時代! 1日の動き… 1日の動き… うえ、もう! 導きなの? その時代! お尼、キノロク! ジャガリン! E não. Achei que ia dar mais dano. É, o V-Skill dela é isso aqui só. Ela dá o chutão do... do Abel. Beleza. Ah, o que é isso? É isso. Vamos fazer isso. Hum? É o ticket de Jornal da Copa do Jornal da Copa do Jornal da Copa do Jornal da Copa. O que é isso? É muito divertido! Obrigado. Então, vamos lá. Tchau! Hum? Tchau, tchau! Ah... Meu irmão... Onde você está indo até agora? Vamos ver se ano que vem aí eles colocam o Shamatsuda. Será? 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 Vocês iriam curtir se o Shamatsuda entrasse aí no Street Fighter V depois? Comente aí para nós. E comente também o que vocês acharam da história da Laura, né? Uma coisinha assim, bem... É... Xoxinha mesmo. Só uma apresentando a personagem em alguns encontros dela. Foi divertitinho pelas cutscenes e tal, mas não foi nada muito revelador. Mas eu gostei mesmo de ver o Shanley de novo. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar ele com os seus amigos. E se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!